Música Fala meu guerreiro, fala minha guerreira E aí, vamos para o bizu da semana? Bizu da semana é leis de Newton Vamos fazer uma pequena aplicação aqui da segunda leite Newton Vem comigo, mas antes Já se inscreveu no canal? Caiu aqui de paraquedas? Se inscreve no canal para receber Ativa o sino para receber a notificação Fica sabendo as novidades Vai lá no meu Insta Me segue lá no Insta Manda um direct para mim Vamos tirar essa dúvida, vamos interagir Não fica com dúvida não Quero ficar contigo até o final da sua preparação Tanto para a E.A. como para a E.A. A galerinha da E.A. está me cobrando Parar bizu para a E.A. Bizu da E.A. Então tem aqui um bizu Que serve tanto para a galera da E.A. Como para a galera da E.A. É um bizu comum E cai mesmo É cobrado desse jeito na prova de vocês Agradecendo aqui ontem A participação que eu tive Na live do Henrique Borges Obrigado muito pelo convite A galera foi show de bola Várias dicas De como se controlar emocionalmente Para fazer uma prova Como organizar melhor seus estudos Quer saber mais o que rolou na live? Vai aqui embaixo na descrição Que tem um link que vai te levar direto para lá Tem novidade lá na página da Raiane Oliveira Enche lá o Insta da Raiane Na descrição tem também o link do Insta dela Raiane, qual a novidade? Qual é a novidade? Hashtag novidade Paranaguá Bota lá, tá? Vamos ver se ela vai passar para vocês Qual é a novidade que vai rolar Tranquilo? Vai lá Enche, 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 enche Para ela falar a novidade Tranquilo? Vamos ver o que ela vai falar Então galera Já se inscreveu Já ativou o sininho Já botou gostou Se prepara para comentar Já falei aí sobre as duas pessoas Que estão me dando o maior apoio O maior força Mais uma vez Vale a pena repetir Obrigado Henrique Bosch Obrigado Raiane Oliveira Segue agora o biso Leide Newton Olha aí o enunciado Então vamos lá galera Uma pequena aeronave De massa igual a 1500 kg Movimenta-se uma pista retilínea Com uma velocidade constante De 20 m por segundo Então ela estava na dela 20 m por segundo Em relação a torre de controle O referencial inercial É só para poder mostrar Que ela estava em movimento Em relação ao referencial Quando o piloto decide parar a aeronave Faz acionar o sistema de freio Que aplica uma força constante De 1000 N na mesma direção Em sentido contrário do movimento Quanto tempo em segundos A aeronave levará Para parar completamente E aí galerinha O que o exercício está falando? Vou pegar aqui uma cola Uma pequena aeronave De massa igual a 1500 kg Movimenta-se em uma pista retilínea Com velocidade constante De 20 m por segundo Em relação a torre de controle Referencial inercial É só para mostrar Que a aeronave está em movimento Em relação a esta torre Quando o piloto decide parar Quando ele decide parar Então no final A velocidade vai ser igual a zero Ele aciona o freio Com uma força constante De 1000 N na mesma direção Em sentido contrário do movimento Então pega a bisua aqui A aeronave está indo para a direita De acordo com o meu desenho Então a força do freio Vai ir para a esquerda Tranquilo? Sentido contrário do movimento Quanto tempo em segundos A aeronave levará para parar completamente Então eu quero saber O tempo que vai demorar esta aeronave Até parar Galera Se você pega uma questão Que tem massa e força E ele mistura velocidade É porque você vai usar Uma equação lá do MRUV Junto com uma equação Da segunda lei de Newton Ele vai te dar alguma coisa Para você ficar brincando Com a fórmula do MRUV E a fórmula da segunda lei de Newton Como ele está querendo saber O tempo O ΔT Que ele irá parar Eu já sei que eu não posso usar Torricelli Porque Torricelli não tem tempo Como ele deu velocidade final Ele falou parar O velocidade final zero Então eu já sei que só o vetão não vai rolar Até porque ele não deu posição inicial Nem posição final Então a fórmula que tem Velocidade final Velocidade inicial Que é a velocidade que ele estava E dá para achar o tempo É o voate Vovô e vovó Ainda tentam Vovô e vovó Ainda tentam uma grande amizade Velocidade final Zero Velocidade inicial Vinte Aceleração Ele não me deu E o tempo Eu quero saber Você já estava preparado para isso? Porque eu falei Deu força Deu massa E mexeu com velocidade Eu saberia que precisava usar A segunda lei de Newton Para poder calcular A aceleração Então vamos lá Força resultante É igual a massa Vezes a aceleração A força resultante É a força do freio Que está em sentido Contrário ao movimento Sempre que uma força Estiver em sentido Contrário ao movimento Essa força será negativa A massa Mil e quinhentos quilogramas A aceleração Eu não sei Corto esses dois zeros Com esses dois zeros Quinze multiplicando Passa para lá Dividindo A aceleração Será menos dez Dividido por quinze Divide por cinco Em cima e embaixo E eu vou ter Menos dois Sobre três Métros por segundo Ao quadrado Esta é a nossa aceleração E repare que a aceleração Deu negativa Mostrando que realmente O movimento é retardado Que a velocidade Vai ficar diminuindo O valor do seu módulo Tranquilo? Pega a aceleração Joga para cá Menos dois terços Esta é a minha aceleração Vou pegar aqui Mais vezes menos Dá menos Vou pegar menos dois terços de T E jogar para o outro lado Vai ficar dois terços de T Igual a vinte Três está dividindo Passa para cá multiplicando Dois terços de T É igual a sessenta Então o tempo que a aeronave Irá demorar para parar Será sessenta dividido por dois Que é igual a trinta segundos E aqui a gente chega ao resultado Que ele quer Gostou? Curte aí Coloca gostei Comenta Se inscreva no canal Mas não me abandone Porque eu não irei abandonar você Estamos juntos Até o final da sua preparação Valeu? Merde